Eu acho que esse mod é meio bugado, hein... Acho que você tinha que me carregar, mano... Agora que... Será que é isso? É, agora fodeu... Tem que sair, eu acho... Aí, foda-se... Tudo de novo... Eu acho que quando eu não morre, tipo quando você tá deitado assim, ó... Você pode apertar o botão... Esse botão nas costas... Eu vou me empol... Ixi, ô... Fugiu, mano... Tô brincando... Tô brincadeira não, mano... Só dela... É brincadeira, brincadeira... Estou brincando... Estou brincando... Estou brincando... Não, e quem que é... Já pode... Já pode... Não tem problema... Não tem problema... Não tem problema... Não tem problema... Não, mas você é... É... Eu falaria... É... 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 No... Eu quero... É... Só... Mostro que eu vou... A bicuí, mais... Desculpa... Eu... Eu vou melhorar... Eita... Oitão... Eu sou... Eu sou... Invisibir... Eu sou... Binhardo... Oitão... Eita... Prenda... É o favor de fulgulgulgulgulgulg Toma a mão Fulgulgulgulgulgulgulgulgulgulgulgulgulgulgulgulg Ah, tem esse esquema também, tudo que tá na sua mão esquerda No caso é a direita É, a esquerda que a gente... a nossa esquerda é o que ele vai... BIRD BIRD Tá enchei O álbum tá parecido Não, tá enchei o nível Sério? Nossa, eu virei isso Eu virei aqui o barão Caramba, já que eu não posso ver aí Eu não posso ver aí, parabéns Tchau Parabéns aí Putaria Putaria Alba Se eu валir Palma Galma Atalba Project D. Não lembro de mim BIRD Não sai Vocês podiam streamar de novo ai né? Podiam streamar de novo ai Eu queria de novo Streamar de novo ai que eu vejo Mano, é que o seu streamo ruga Tem um que vir pra vocês, tem uma outra pessoa Mas quem que vai querer rever só? Eu tenho uma dor de novo Então abre a streama Ah não, virou, mas mano tem um tijolo ai Mano, pra mim até agora Mano, pra mim até agora É, amém Não faço né Não faço Competitores novas nem grandes Ah entendi, eu queria de novo Ah não, não, não Não, não, não Não, não, não As series da marca são de 27 a 0 É legal, mas as series da marca são muito melhores Ai, calma Saiu o orif Saiu o orif Oh verdade, saiu ontem Saiu, eu vou baixar Nossa, tem que ir antes pra dar um Mano, qualquer série das 3 séries da marca 3 séries da marca é minha foto Mano, o Bruno gosta do flash Não, as 3 séries da marca é muito melhor Nossa, bagulou com uma coisa boa Mano, as 3 séries da marca é pica Mas eu vou fazer o que é bom Mano, não, não Chega nem perto Parou, parou, parou Nossa, acho que chega perto e ultrapassa É isso Vai chegar perto ou ultrapassa Sim, as series da marca é algo padrão assim Não tem nada de tudo Mano, é bem diferente dos filmes na real Sei lá Acho que eles abordaram os bagulhos Achei bem Achei bem melhor Não tô criando uma competição Não, 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 eu tô criando uma competição E as series da Marvel são muito melhores Ah, tá bom mano, só você achou isso Só você achou isso, tudo bem E só eu aqui Eu também achei Não, você vai ver, depois eu vou abrir o que é melhor falar Na vídeo Ah, tudo bem, pode achar Mas só vocês então Só vocês, pode Eu e meio milhão de twitteiros Achou o cara Ah, ah, ah Os twitteiros deles, gente Não, não, não Não, não, não Não, não, não Eu e os twitteiros, sabe Ó, o que teve esse ano foi melhor Não, 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 não Eu e os The Simmers Eu e o meu grupo de The Simmers Eu e o meu grupo de The Simmers Eles votaram ali Brincou, brincou Sim, ele é melhor É, beleza Mano, não digo mais, beleza Pura Diego não Ah, quer ver, ó Quer ver que o Hugo e o Vinicius vai concordar Sabe quem achou melhor O Vinicius Certo a próxima Obrigado.